Olá, amigos! Olá, ué! Vamos brincar com slime! Sim! Vamos encher essa piscina gigante com slime de várias cores e depois a dona pança vai entrar! Bravo! Vamos ver qual cor do slime será primeiro? Um, dois, três, slime! Esta é a gronfete! Êê! Uau! Olhem só todo esse slime! Êê! Está bem alto! Dona pança está animada para saltar? Sim! Ânimo, dona pança! Dona pança! Dona pança! Dona pança! Ela saltou! Bravo! Vamos ver de novo? Muito bem, dona pança! Muito bem! Onde está a dona pança? Aí está ela! Êê! Uau! Está coberta de slime! Um, dois, três, slime! Esta é a cor vermelha! Êê! Êê! Uau! Olhem só todo esse slime! Êê! Está bem alto! Está animada para saltar? Sim! Ênimo, dona pança! Dona pança! Dona pança! Dona pança! Ela saltou! Bravo! Vamos ver de novo Excelente, Dona Pança! Muito bem! Onde está a Dona Pança? Aí está ela! Uau! Está coberta de slime! Um, dois, três, slime! Um, dois, três, slime! Esta é a cor azul! Êêêê! Uau! Olhem só todo esse slime! Êêê! Está bem alto! Está animada para saltar? Sim! Ânimo, Dona Pança! Dona Pança! Dona Pança! Dona Pança! Ela saltou! Bravo! Vamos ver de novo! Muito bem, Dona Pança! Muito bem! Onde está a Dona Pança? Onde está a Dona Pança? Aí está! Êêê! Uau! Está coberta de slime! Um, dois, três, slime! Vamos ver de assim! Pê! Este é a cor amarela! Êêê! Oim, 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 oim... Uau! Uau! Olhem só todo esse slime! Êêê! Está bem alto! Está animada para saltar? Sim! Ânimo, Dona Pança! Dona Pança! Dona Pança! Dona Pança! Ela saltou! Bravo! Vamos ver de novo! Muito bem, Dona Pança! Muito bem! Onde está, Dona Pança? Aí está! Êêê! Uau! Está coberta de slime! Um, dois, três, slime! Esta é a cor violeta! Êêê! Uau! Olhem só todo esse slime! Êêê! Está bem alto! Está animada para saltar? Sim! Ânimo, Dona Pança! Dona Pança! Dona Pança! Dona Pança! Ela saltou! Ela saltou! Bravo! Vamos ver de novo! Muito bem, Dona Pança! Muito bem! Onde está, Dona Pança! Onde está, Dona Pança? Êêê! 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 Uau! Olhem só todo esse slime! Êêê! Está bem alto! Está animada para saltar? Sim! Ânimo, Dona Pança! Dona Pança! Dona Pança! Dona Pança! Ela saltou! Bravo! Vamos ver de novo! Muito bem, Dona Pança! Muito bem! Onde está, Dona Pança? Aí está! Êêê! Uau! Está coberta de slime! Um, dois, três, três, slime! Esta é a cor rosa! Êêê! Êêê! Uau! Olhem só todo esse slime! Êêê! Está bem alto! Está animada para saltar? Sim! Ânimo, Dona Pança! Dona Pança! Dona Pança! Dona Pança! Ela saltou! Bravo! Vamos ver de novo! Muito bem, Dona Pança! Muito bem! Onde está, Dona Pança? Aí está! Êêê! Uau! Está coberta de slime! Um, dois, três, slime! Esta é a cor marrom! Êêê! Uau! Êêê! Olhem só todo esse slime! Êêêê! Êêêê! Está bem alto! Está animada para saltar? Sim! Êêê! 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 Vamos ver de novo! Muito bem, Dona Pança! Muito bem! Onde está, Dona Pança? Êêê! 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 Uau! Olhem só todo esse slime! Êêêê! Êêêê! Está bem alto! Está animada para saltar? Sim! Êêê! 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 Êêêê! Êêêê! Muito bem, Dona Pança! Muito bem! Onde está, Dona Pança? Onde está, Dona Pança? Aí está! Êêêê! Uau! Está coberta de slime! Um, dois, três, slime! Êêêê! 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 Este é a cor preta! Êêêê! 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 Uau! Olhem só todo esse slime! Êêêê! Está bem alto! Está animada para saltar? Sim! Ânimo, Dona Pança! Dona Pança! Dona Pança! Dona Pança! Ela saltou! Bravo! Vamos ver de novo! Muito bem, Dona Pança! Muito bem! Onde está, Dona Pança? Aí está! Uau! Está coberta de slime! Foi bem divertido! Bravo! Em breve nos veremos, amigos! Até breve!